Música Matelote, pelo que a gente percebeu, você pode trazer o primão de volta ao time titular No ano passado ele foi um jogador que em certo momento encantou Fez um golaje no meio de campo, com aquela altura toda fez até gol de cabeça no primeiro pau O que você está planejando ali para ele especificamente, para trazer esse brilho de volta ao primão? É lógico que sempre que você pensa na entrada do jogador, na participação do jogador Você pensa no melhor que ele pode nos dar na questão técnica Algo que a gente já viu ele fazer Aproveitar ao máximo a qualidade, as qualidades que ele tem E eu acho que é importante nesse momento a gente ganhar um pouco mais de qualidade na armação do jogador A gente tem, por um motivo ou outro, sobrecarregado demais o Ailton, que é o jogador de armação E entendo que a entrada dele deva fazer com que a gente tenha mais opções nesse setor Basicamente é isso, para que a gente tenha mais volume do jogo ofensivo Mais condições de chegar ao gol do adversário e finalizar, coisa que fizemos pouco nesse jogo contra o Criciúma E eu acho que para isso a gente conta com o melhor do primão É o melhor dentro do que a gente já viu, o que ele é capaz de fazer e o que ele pode fazer para nos ajudar O Atlético fez um gol, que foi no Serra Dourada e aí rodou o Brasil Foi em Fortaleza, Brasília, Criciúma e não conseguiu marcar Que ponto Serra Dourada é importante para o Atlético voltar a marcar um gol? Diferente de outro momento desse ano, a gente tem tirado proveito de jogar no Serra Temos quatro vitórias nos últimos quatro jogos Infelizmente nós tivemos aquela estreia aqui e depois quatro jogos segundos jogando fora do Serra Dourada Onde tivemos bastante dificuldade E agora temos a possibilidade de voltar Eu acho que é muito importante dentro dessa competição você fazer prevalecer o seu bando de campo Fazer do seu estádio um aliado para que você conquiste os pontos que você precisa dentro da sua casa E para a nossa felicidade a gente está voltando agora com essa motivação Voltar a vencer dentro de casa, adicionar os pontos que a gente está precisando nesse momento do campeonato Para depois a gente começar a pensar novamente como atuar e vencer também nos jogos onde a gente visita os nossos adversários Mas é importante, é importantíssimo essa volta Não só pela questão desse fator ofensivo, dessa necessidade de golfe Mas porque temos usado o Serra Dourada de uma maneira positiva nos últimos jogos E conquistado vitórias que nesse momento é o mais importante Marcelo, você, o Atlético está com essa deficiência no setor ofensivo E a gente vê alguns jogadores de frente que poderiam ser a solução ou não Enfim, vieram para isso, mas estão indo embora O cara do questão do Maurits que a gente não veio nos treinos, não viu pelo menos nos treinos O Luizinho apareceu aqui para se despedir dos jogadores Por que você não quer mais contar com esses jogadores? Na verdade, foi uma boa pergunta, foi uma avaliação que foi feita de toda uma participação Não só desse momento que eu, desde o momento que eu assumi a equipe Mas de todo o campeonato goiano, onde esses jogadores participaram E numa decisão da diretoria, se entendeu possível modificar Então, hoje temos algumas dificuldades com a saída desses jogadores Mas esperamos a reposição e que essa reposição seja feita com qualidade Isso é o mais importante Foram jogadores que em alguns momentos nos ajudaram Que tiveram algumas participações importantes Mas de uma maneira ou de outra se entendeu que precisava ser renovado E para essa renovação, por entendermos a situação do clube Precisava que houvesse a saída, para que pudesse ter a chegada de outros atletas A gente aguarda essa chegada, ansiosamente Para que a gente tenha o quanto antes essa reposição Sabemos que nesse momento a gente tem dificuldade com relação ao setor ofensivo Mas a esperança é que a gente faça essa reposição com qualidade e com atuais E sobre o adversário de amanhã, começou com os atletas, o que você conhece, o que passou, o que você espera É um time que tem repetido a sua escalação Tem já uma base montada desde o início do campeonato Tem de um resultado negativo dentro de casa Mas que, como em outros jogos que a gente assistiu, é muito consequência de aproveitamento Um adversário que teve as oportunidades e aproveitou e eles acabaram sendo derrotados dentro de casa Em termos que deu a ser um jogo difícil, como foram os outros que nós libertamos Como, por exemplo, o Boa Esporte, que quando jogamos em casa, é um time que marcou muito E nos deu pouco espaço, a gente deve encontrar novamente dificuldades com relação a isso Mas estamos preparados e temos que mostrar um futebol melhor do que mostramos no sábado passado Para que a gente tenha a chance de vencer Mas, Delote, eu fiz até uma entrevista há pouco com o Adson Batista A respeito dessa saída do Luizinho E também a respeito da sua situação Se você tem o apoio da diretoria Ele até enalteceu que o seu trabalho é muito bom no dia a dia E que você precisa mais de peças realmente para o setor ofensivo É mais ou menos por aí? É onde o Atlético precisa corrigir? Para ter um sucesso maior dentro da competição? Até por esse dia a dia de trabalho ser muito bom? É o que eu falo Existem algumas definições com relação às necessidades que nós temos Que são fáceis de serem perceptíveis A gente tem necessidade de jogadores de ataque Nós temos dificuldade ainda de montar um banco de reserva com opções Para que você possa substituir jogadores e manter uma equipe mais ofensiva A gente teve essa dificuldade na Iniciúma, por exemplo A gente tinha apenas o Rafinha no banco, um atacante E tínhamos que decidir sobre a entrada dele Porque não tínhamos um segundo atacante para colocar em caso de necessidade Então essa definição é importante Porque a gente sabe que o campeonato é difícil A própria diretoria entende que não se pode esperar muito Porque você tem rodadas aí em cima da outra E a necessidade de você somar pontos é grande Então não precisamos do quanto antes Antes definir essas situações Para que a gente tenha um grupo já fechado Formado em todos os seus setores E que a gente possa ser forte Transformar esse bom trabalho do dia a dia em resultados Isso na verdade tem O que tem faltado para que a gente faça Transformar o bom trabalho E até alguns bons jogos que nós fizemos Em resultados melhores Qual é o grande problema? É o ataque que não chuta Chega ali na beira da área E fica dando um toquinho de um lado para o outro Ou é a criação do time que não está funcionando? Nesse último jogo a gente teve vários problemas É difícil você definir um problema A gente jogou abaixo Já conversamos com jogadores a respeito disso Técnicamente a gente teve Grande parte da nossa equipe jogando Abaixo do que pode fazer Abaixo do que tem que fazer E aí quando você tem uma situação dessa Principalmente jogando fora de casa Fica muito difícil você ganhar E um dos aspectos foi esse Nós finalizamos pouco Nós praticamente não chutamos ao gol do que se uma Nós criamos pouco Mesmo em alguns momentos No segundo tempo que tivemos mais posses de bola Também não Não fomos objetivos a ponto De transformar essa posses de bola em superioridade E num momento que a gente tinha um jogo mais controlado Com menos dificuldades a gente acaba sofrendo o gol Mas mesmo assim eu acho que a gente não pode lamentar muito o resultado com o tempo que fizemos A gente tem consciência disso Os jogadores têm consciência também De que a gente precisa melhorar em vários aspectos Para que a gente jogue muito mais do que jogamos no sábado E para que a gente seja muito mais próximo do que os adversários que a gente precisa Martelotti, assim que você chegou O Murilo era o histórico da posição Deu um jogo contra o Clube, fez um gol, deu um passe Mas acabou saindo lesionado e ficou um período fora Nesse meio tempo, nesse tempo chegou o Éder O Éder conquistou e a posição está Desde a partir do Clube, desde que ele chegou Queria saber para vocês que se essa opção Pelo Éder vai para o cara que ele tem de jogar mais efessivamente do que o Murilo O porquê do Éder estar nessa posição titular hoje na frente do Murilo O futebol é uma oportunidade Talvez se o Murilo não tivesse marcado Tivesse continuado com o titular E com boas atuações Não tivesse dado chance A chance foi dada para o Éder Ele teve alguns altos e baixos Mas por outros não menos Se adaptou rapidamente ao time Quando é que teve bem, ele teve bem Eu acho que isso que é o mais importante Para a gente não transferir responsabilidades Individualizar Então o jogador tem aproveitado a oportunidade que teve No momento que surgiu E hoje eu vejo com tranquilidade essa condição Mas o Murilo tem trabalhado bem A chance vai aparecer, o campeonato é longo E aí ele atuando, voltando e atuando bem A decisão vai ser sempre mínima Não ter condição de contar com dois jogadores Com qualidade na mesma posição Coisa que muitas vezes a gente não teve Tem que improvisar Tem que jogar com outros jogadores de outras posições Se hoje a gente tem dois bons jogadores para essa posição Eu fico satisfeito Saindo um pouco da cultura factual do Atlético Eu queria saber de você Como você recebeu o escândalo da FIFA Você que foi jogador, treinador há tantos anos Está no meio do futebol Esse escândalo da FIFA respingou aqui na CBF Foi o vice-presidente preso Com vários homens de futebol Da Sul-Americana e da América envolvida Como você que está há tanto tempo aí no futebol Recebe esse tipo de escândalo Se é algo que você, estando aí nos bastidores Convive bastante Ou foi surpresa para você também É, eu até no dia que aconteceu Eu acho que eu estive aqui E ele falou um pouco a respeito disso Eu acho que é uma oportunidade Uma oportunidade para se mudar Algumas coisas Que a gente sabe que precisa mudar A gente está falando de instituições Que são responsáveis pela organização Dos trabalhadores mais importantes do futebol Não adianta a gente falar só do futebol dentro do campo Se apegar só ao que a gente faz no dia a dia Do trabalho De quem trabalha no futebol Porque a organização do esporte Ela está nas mãos dessas instituições E eu acho que é uma oportunidade De se passar limpo Algumas situações E de se simplificar um pouco Alguns aspectos Até ouvindo mais O próprio jogador Que é o grande No estetáculo Colocando mais Um atleta Ou um ex-atleta Dentro dessa Dessa organização Para que as coisas sejam Pensadas um pouco mais Na visão de quem Realmente faz o futebol Dentro do campo Eu acho que é uma oportunidade Que existe A única coisa que eu lamento E até nem me entendo muito bem É porque ele precisou Eu falei isso da outra vez Que essa posição Tem sido tomada pelos Estados Unidos Que é um país que ainda não tem Futebol forte Mas tem leis rígidas Com relação a isso E aproveitou De algumas leis rígidas Como essa Para tomar uma posição Contra O maior órgão Do futebol mundial E descobriu coisas A respeito também Da CBF Do Brasil Que pouco se falava Aqui dentro Ou se falava Mas pouco se fazia Aqui dentro Então eu acho que Fica até um Sentimento Talvez De Um pouco de vergonha Com relação a isso E essa decisão Dessa posição Dessa tomada Por outro país Que não tem Tanta tradição Do futebol Como nós temos Sendo que Esse tipo de fiscalização E de providência Poderia ter sido tomada Aqui dentro Do nosso país Mas voltando Para o Atlético Qual que é a atual Situação do Juninho O Bruno não atuou Nas últimas partidas E agora Não estava no campo Aqui hoje Como está o Juninho Hoje que eu posso Falar para você Que ele está Com 38 graus De febre Foi o Gagamba Foi liberado Para ir para casa E provavelmente Não entrega amanhã Com relação Ao fato De ele ter ficado Fora Nas últimas partidas Foi por uma questão Muscular Nada grave Mas que a gente sabe Pelo histórico O Juninho O cuidado tem que ser tomado E a gente já estava Montando com a volta dele Não para o jogo Da manhã Mas nos treinamentos Para que ele começasse A pensar No Juninho Talvez para a parte Do final de semana A gente Deve ter um prejuízo Com relação a essa questão De ele estar Com febre Hoje A gente espera Que não seja dengue Hoje em dia Quando acontece Qualquer coisa desse tipo Ele já fica com medo Da dengue E que ele possa Repousar hoje Amanhã E já voltar ao trabalho Normalmente Marcelo Eu queria que você falasse Um pouco desse aniversário Do Luvendense E o Atlético Encontra dificuldades Quando enfrenta clubes Do mesmo tamanho Ou menores Do que ele Teria mais facilidade De mostrar o futebol Mais ofensivo Mais criativo Contra adversários Que nem de peito aberto Podemos colocar assim Como o próprio Botafogo Eu entendo que Apesar da dificuldade A gente ganhou O jogo que a gente ganhou Nesse campeonato Foi um time que veio fechado Que veio com uma proposta De não deixar de entregar De marcar bem Independente de toda A dificuldade que a gente teve Foi a vitória Que a gente conquistou Dentro desse campeonato É o que eu falo Facilidade nós não vamos ter Nem quando o adversário Tem qualidade E sai do jogo Você tem que marcar E tem que jogar Nem quando o adversário Vem com uma proposta Defensiva De marcação forte Você também tem que Buscar espaço Você tem que também Pensar em tomar A iniciativa do jogo E também Isso não é fácil Então Mas Pelo retrospecto Jogando dentro Da nossa casa A gente enfrentou Até agora Um adversário Que veio marcando Muito forte E conseguimos De uma maneira De outra Apesar das dificuldades No horatório E é isso que é importante